Por que que eu reservei lugar pra dois? Pra que que eu comprei duas escolas? Uma rosa e uma amarela Coração, você esqueceu que a gente esqueceu dela Detalhe por detalhe eu flanejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Aquele amor agora só sobrou as parcelas De sentimento, de apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva amor, lua de mel com tudo pago Detalhe por detalhe eu planejei Gastei o que eu não tinha pra casar com ela Errei, me endividei Daquele amor agora só sobrou as parcelas De sentimento, de apartamento Lua de mel, sem chão, sem céu O que é que eu vou fazer com tudo que ficou? O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva amor, lua de mel com tudo pago O apartamento é todo no porcelanato Suíte com hidro completo em armários Procura-se alguém pra ocupar espaço De brinde, leva amor, lua de mel com tudo pago De brinde, leva amor, lua de mel com tudo pago Tudo pago